E aí, tudo bem com vocês? Domingo tá tudo ótimo. Nós vamos jogar essa B-Punk 2077 e a missão de agora é o roubo. É... Preciso explicar uma coisa. Nos meus três últimos vídeos que eu postei agora, o áudio do jogo ficou mudo. Eu não sei porquê. Sabe? Eu tô gravando pelo OBS e pelo OBS dá pra gente ver a trilha de áudio, né? Que você tá pegando do jogo, enfim. Eu, sinceramente, eu não lembro se tava aparecendo aqui o áudio do jogo, mas agora tá aparecendo, né? Ali, o verdinho do áudio do jogo e eu acabei de fazer um teste e o som do jogo apareceu. Então eu não sei se... O que eu tô fazendo? Eu tô gravando vários vídeos seguidos um no outro. Então eu não sei se, como o OBS ficou muito tempo aberto, ele deu esse bug aí nesses últimos três vídeos e eu não reparei. Entendeu? Talvez seja isso. Aí eu fechei e abri de novo o OBS. Fiz um testezinho bem rápido. O som do jogo apareceu normal pra mim. Até pensei que pudesse ser coisa do YouTube, né? Mas o arquivo original ele entrou no computador e realmente ficou assim só um jogo. Infelizmente, né? Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Até o momento, o OBS tá me dizendo que tá pegando o som do jogo. então é isso aí. Vamos lá. O que eu chamo o carro mesmo? É... Ah, direita. Cadê ele? Aqui. Ó, ainda continua mostrando o som do jogo pegando então tô torcendo pra tudo dê certo. O que é isso? Chegando aqui já Para aqui mesmo, putz Meio da rua Ali é fast travel Não, porque já tenho planos para esta noite Santíssima, mãe Você vai te ensinar amanhã Eu também te quero, mãe É, sobre o tempo, homens O que é novo com senhora Wells Você sabe, ela está preocupada por mim O que é Não pode ajudar ela, sabe? Eu vou ver se eu não vou rodar em algum lugar Como a maioria das Wells É realmente começando a usar para mim O mais que eu vou dizer que tudo está bem O mais que eu sinto que eu estou mentindo Mas, isso está terminado depois de amanhã Afterlife Aqui você come, baby Yeah The Afterlife Não conhece muito e longe, o nome Oh, sim? Some of the Nomad Clan's biggest jobs were scored right here Don't surprise me Ain't no better place than Night City to land a gig Ready to get your cherry popped? Yeah, come on! The place used to be a morgue You believe that? Who would have thunk? I know, right? Way before our time, that Proper burial Outro The place used to be a morgue What are you, clownsman? Meu nome é V, esse é Jackie Wells. Oh, é isso que deveria ser conhecido? Vai logo, vamos lá para ver Dex. Yo, Dex, tem dois vivos que dizem que eles estão aqui para te ver. Sim? Tudo bem, então. Dizem que ele precisa de um segundo ou dois. Vá para você um bebê ou algo. Bem ahead, Viefo. Isso é isso. Jorn de noite, City. É isso aí, Beating. Viu? Você pode imaginar? Susan Forrest, Boa Boa, talvez Morgan Blackhand. Tudo bem. Parece que nós estamos. Ei, você vê aquela senhora lá? Isso é Rogue, melhor fixer em toda a night city. Eu pensava que Dex era o melhor. Rogue estava arrumando emprego quando Dex ainda estava no cabelo. O lugar é perigoso dela. O que eu posso te comprar? Você pediu. Deu tequila, old-fashioned, com a splash de cerveza e a chile garnish. Você vê o Johnny Silverhand, coming up. Certo, chica. Deu tequila, que você me conhece. Alguém fez o seu trabalho. Parece que o cachorro comeu meu. Taddição de idade. Os bebês são chamados por nossos reguladores. Dizem que eu queria um bebê chamados por mim. O que eu tenho que fazer? É nada. A mente que me lembra. A mente que me lembra. O que eu tenho que fazer? A mente que me lembra. O que seria melhor. A mente que me lembra. 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 O que eu quero. Eu e que o deus tem o que? Eu quero que. Eu quero viver o que é uma. Oh, e, por favor, o nome é Jackie Wells. Você quer escrever a receita minha? Hum, claro. Saravaca no Rocks, lime juice, ginger beer, oh, e, mais importante, a splash de amor. Ha, ha! Eu me lembro disso. Heard que você era Dex's latest finds. Just biz, não tem problema. Mr. Deshawn, veja você agora. É o trabalho de saber. Olha lá. Como você acha que mercs estão em seus raps? Do que se torne com os raios da escola, isso é como. Dex é regular. Você vem aqui muito. É um tipo de longo hiatus, de fato. Não tem espaço para quase dois anos. Tomcat tem que caminhar seu próprio caminho, certo? Sim, bem, onde ele caminhar, ele põe alguns lbs. Eu acho que eles não estão entregando aquela pizza que eu menciono antes. Bate um pedaço. Obrigado. Isso aí. Você está com a PN, ok? Foda, Holmes. Você é enorme. Você funciona? A mesma coisa aqui. Não, na regra. Você faz alguma coisa exótica? Khenpo? Ninhjutsu? Você acha que você pode me levar? Me derrubar? E aqui? Este é um cara. É isso aí, Excelsior. Cold hard eddies, as per usual. Gotta bounce. Bem, se não é Mr. V. A família em um lugar. Ah, finalmente! Primeiro tempo em real space. E a flathead? Vamos ver esse cara ruim. All right, então. Set your butts down comfy. Sweet booth. É soundproof? Jackie. Agora, agora. Mr. Wells está certo. Nós vamos fazer um pouco de material sensível. Mas se tudo bem com vocês, eu gostaria de começar com uma pergunta para o Sr. V. Evelyn Parker, como você está fazendo? Well, as I could have, I guess. Walked around Compecki Plaza, inside, from that raw BD she scrolled. Mm-hmm. Bug already filled me in. So, you know the target. Yorinobu Arisaka, the Emperor's son and heir apparent. Mm-hmm. Man with the millionetti name and no talent to back it up. Evelyn Parker's special friend. So, she just want to see what's good or was there something else? Parker Chick? I don't know. Sent out mixed signals, so I got mixed feelings. One night, sipping Shen Paradise with Yorinobu. Next night, chatting it up with regulars at Lizzie's. Worlds don't match up. Struck me, too. You saying we putting two and two together and getting five? Some part of the equation is missing then. Clearly. That's why y'all got to fix her. Anyone try to fuck you, they first got to fuck their way through Dex to Sean's 300-pound ass. Anything else? Think she just wanted to see what I was about. Wanted to see what you was about, huh? How about we go over the plan? What you got for us, Dex? This. Well, here goes nothing. Me and Dex have already covered the fine deeds. Ops-wise, should be a stroll on the beach. Elaborate. I want to hear it. Adelamain will drop your asses at the front door of Compecky Plaza. You'll stroll right in thanks to your false identities. Then, with Bugs' help, you'll reach the hotel subnet. Mine and the Flathead's help. Last but not least, you slip into your Inobu's penthouse and clep the relic. It goes without saying, we do this on the Hush. Ideally, nobodies. Not a one. You'll have T-Bug on comms for the duration. Time for your burning questions. Olha as dúvidas. Transport to Delamain. Primus Cab Company in all Night City. Not a mind. Deshawn don't ever work with anyone but the best. I consider Delamain just that. Yeah, who needs creepy, nosy cab drivers when you've got a clean AI to get you from point A to B in style? And how he bags a permit to operate every year is still a mystery. If everything goes as planned, Delamain will drop you back here. If things get sticky, you head for the safe house. Which is? The no-tell motel. Quiet, no questions asked. Make our next move from there. But I'm flat certain that won't be necessary. Anything else? These new identities. Tell us more. What's our cover? Hello, Ramon Victorino. And you're Harry Conwell. Ramon. Yeah. Okay. What do we say we're there for? Biz as usual. Corporal Arms deal. Case anyone asks, you there for a bogus meeting with our Asaka's defense rep, Hajime Taki. Anything else? How do we get in the penthouse? Yor-no-hu's got barely any muscle. Hardest part will be penthouse security. If we want to disable, we'll need to neutralize Compecki's dweller, Elite Runner monitoring the hotel's subnet 24-7. Only catch is there's no way to get in the dweller's den from the outside. Hold on. How you want us to get inside a room you can't get into? Trust me, when I say whatever hit you think of, T-Buck solved it already. this is where the Flathead comes in. You'll have to get him in the ventilation shaft, guide him to the dweller, and force the dweller to take a break. Flathead will stay there, jacked into the dweller. But thanks to that, I'll be able to roll out your red carpet into the penthouse. Anything else? Okay, feel brought up to speed. Perfect. I got a question. When do we get to the real reason we're all here? Cut for fresh talent's always the same, but non-negotiable. 30%. Bro, 30? Every part in this drama carries its risks. That's the value of yours as determined by me. Jack, it's fine. Don't push it. You for real? Drop it, I said. Cut's fair. Trust me. Fine. Whatever. Fuck it. Last thing, Kompaki's got a strict no-iron policy. Security gates. The works. So you dogs will leave your lead spitters in the rye and take the flathead inside in its case. Got some deft suits, so you'll look the part, too. Cheeto. Thanks, T. So, not to count chickens, but why don't we see our eddies? All depends how Miss Parker avails herself of her role. But a week, two tops, is my guess. And what do we do while we sit around, suck air? You sit tight, heads down, because old Uncle Arasaka be watching. Now, as that old Greek dog says, life's a banquet, so don't go thirsty, but don't get drunk either. Your chariot awaits outside. My cue to Delta II. Got a prep to jack in. Be there when you come on comps. Any other issues, now's your chance. Hold on. I'm good. No questions. Let's get to work. So you ready to get going, or what? Let's roll. No point in waiting. In getting rich, you mean... welcome on board this Delamaine service. With Delamaine, you leave your problems at the door. Bitch. Better fucking believe I will. I see no reason why you should be using expletives. Oh yeah? What about that time I wanted to hire you for my cousin's bachelor party, huh? Unfortunately, we do not take on such contracts. Three months, I've been saving up scratch. Eh, water under the breach. Hit it, Del. Before we begin our journey, I must verify the identities of all customers. Please proceed to connect your personal links. Thank you. Excelsior package activated. Excelsior? Oh, this just keeps getting better. What's got you so antsy? Hang on. Watch this. Delamaine, initiate combat mode. My apologies, but you do not appear to be in any sort of imminent danger. Huh. Oh well. Trust me. You'll mold down an army of Zaka ninjas if it comes down to it. Excelsior, what else is included? Comprehensive health coverage, including the handling and disposal of a client's remains should death occur on board. Damn. She got that pretty quick. Is this combat mode even legal? Of course it is. The second amendment says so. While on board, you are entirely within your rights to bear and use me. Dex ain't skimping, is he? He's taking seventy percent of the pot or have you forgotten already? Excelsior. This is how you want to cruise into the major leagues. You wouldn't get overly excited. Hmm? Haven't gotten there. Not yet. No, Jack. Kind of feels like you're losing that steel grip of yours. Huh. Seems to me like it's you who's got some kind of problem. Need you to keep your head clear and in the game. We got a job to do. It's never, ever been clearer in my whole fucking life. Let me explain something to your feet. We are near our destination. My whole life I've spent in this shit around us. And I ain't going back. Hey, how's things? Smooth as fucking sandpaper. We'll be, uh, pulling up to the hotel soon. Listen, set up a direct encrypted line to guide you through Compecky. V-ring Jackie now, see if we're in sync. Can't be too careful. And? Got static. Say something, Bug. The greatest crimes issue from a desire for excess and not from necessity. Say what now? Aristotle. Guess you read me then. Yeah, I read you. Not so much your Greek friend. Though it was kind of exciting. Could give it some thought. Try to understand. How about you, Tufi? Read you loud and clear. Perfect. Okay. Tech checks out, looks like. That I'm a legacy. Stay in touch. Thank you for choosing the Delamaine service. And best of luck. I shall await here for your return. It's finally happening. almost forgot. No iron, huh? All right, Harry. Let's go. I'm Jillian Jordan. Welcome to the World Report. Hold on. Let me grab the flathead. We're out front, Bug. Member, reservations in your name, Ramon. You're there to meet Hajime Taki, Military Tech Department rep. Papers are for the flathead. Welcome to Compecki Plaza. Don't worry. Got this. Welcome to Compecki Plaza. Please come through single file. You got it, hol- Uh, sir? Hold on. Got something. Sir, can't you explain why you're bringing a combat bot onto Compecki Plaza premises? We're arms dealers. Excuse me? Ah, you are here to see Taki-san. Am I right? Please, accept my apologies for the confusion. This should only take a moment, sir. Go ahead. go ahead and notify Taki-san over your arrival. Shit, no good. Not part of the plan. Talk her up, V. Stall. That won't be necessary. We'll go freshen up first, notify him ourselves. But Taki-san is expecting you, no? Ooh. Ooh. Rita, you know how long we've been traveling? 18 hours from New Barcelona. With the delay on Medi-key because some cyber cycle blew himself into bits inside the terminal. Oh, a nightmare. Of course, I understand. You'll be in a Lapis-Lazley suite on level 42. Oh, one more little formality. Please validate your SID chip. Hunter's all yours, Harry. Everything seems to be in order. We wish you a pleasant stay. Thank you. Better get going. New Barcelona, really? It's called improvising. You should try it. What do you think, Harry? Hmm? Quaint. Cozy. Not like the hotel we had in Zurich for that convention. Don't need that, Jack. Enough. What? You're taking this seriously? seduced the world's most expensive model? I did not seduce her. Thank you, thank you. Right, I did not want to say show. Come on, today. The bar don't look too shabby. Welcome to Compecky Plaza. We don't do reservations weekday, so feel free to grab any available table. Or a couple of stools at the bar if you prefer. Could bring Misty here one day, when we, uh, close this deal. You will, I'm sure. Now let's go check out our digs. Apartments. can't believe I'm saying this, but not bad at all. Yeah, I look good in everything. well, here we are. O senhor, Lapis? Estamos em nossa sala Muito snazzy Tô feliz que não estávamos na noite Boa escolha, Buck Não escolhe para snaz Ofere o acesso mais rápido ao dweller e servidores Sim, sim, me acuerdo Agora você atrapalha o Flathead e encontra a entrada de entrada Parece simples Simplicidade, às vezes mais difícil para o mestre Aurelius? Aristotle? Quem é esta vez? Vá para estar na mesa Onde está o chave? Vá para o seu scanner, olhe por aí Flathead preparado para ir? Quase lá, Carnal Tenho um vencedor Bom, Jackie, como está o Flathead? Ok Os sistemas estão operacionais Charge a 100 Mierda Mierda Little gott stock Just gonna stand there and look at it? Gonna have to switch to manual control V Take the control shard from Jackie Gonna link your Kiroshis to surveillance so you can guide the bot Here 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 goes Patching you through the in-camp view Might get a little disoriented but don't freak Well, I have to switch to you Ok, got a clear view You can't just go locking people out of their home Get them to the next minute Arasaka will cover the cost of any and all penalties assessed This isn't about the money It's election season How do you think this will make me look? People start saying I've lost control of Watson District I'm from A week That's all we can promise you We will try And that is all I can promise you Okay, Flathead's in Patching you into next cam now What makes you think it was for you? He addressed it to the kind housekeeper who finds him Note inside said sorry for the mess There was blood everywhere But at least he left it to him Uh, Bug? Got a hitch I'm not the only one that just gets puked And used condoms Housekeeping's in my way Where's the damn justice? They've got a distractor Uh, let's see what's on the subnet Alright On it Yeah You think he's single? Who? That's okay What would you say to a TV? I'd say keep looking He's staying in the penthouse I mean you're a Yogo Arasaka Somehow I doubt it He might wear expensive suits But he's a biker at hard He's a biker at hard He's always a chance for a ride He's full No, not in the least Where? What can I do? What can I do? Money, stick to wiping that glass, huh? You're leaving streets everywhere Follow the projector, maybe Nope Ah, temperatura I'm gonna have to have an air quality controller Crane yeah Stick the flat head on it Crane, yeah C- 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 Ah, Cat, algo está acontecendo com o tanque. Ei, Bug, funcionou. Não vi nada ainda. Você tem alguma ideia de quanto essas coisas custam? Continua a ir, não há tempo de voltar. Ok. Dwellers just beyond the door. Flathead can jimmy the lock. Parece que ele está tendo problemas. F***. Tem que ir de outra forma. Deixe-me pensar. Tem outra camada no outro lado da porta, mas está desfazido. Quer que eu possa desfazer? Sim, olhe para um porto de CCTV. Ei. Ok, ele está adicionado. Agora, pressa para a outra camada. Dwellers inside. Just as planned. Ainda estranho. A hotel só tem uma camada. Decent Dwellers é tão bom como um dos de rank e file. O que faremos agora? Neutralize ele. Use a flathead para jimpar ele. Eu vou flash-freeze ele com um demon. Old lingo, não me perguntar. Dwellers não realize que algo está acontecendo? Tem que jimpar ele direto. Ele não sabe o que ele atinge. Ele poderia dirigir um tanque por aqui e ele não sentirá um brilho. Isso é morto para o mundo. Você tem que entrar na flathead primeiro. E? 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 Agora, pressa para a outra camada. Podemos encontrar o caminho. Passa a flathead para lá e pressa para a segunda camada. Ah, está aqui. Assim é como se hace. E aí? E aí? Eu estou aqui. Então, escuta. O arco é mais escuro do que eu pensava. O piercing vai levar um pouco de horas. Um pouco de horas? Não posso fazer isso mais rápido. Quero que o meu cérebro brilhar em fogo? Só se senta e goste da sua espécie. Obrigado. Eu vou. V, você vai levar fácil, ok? Restar um pouco. O que você acha? Por que você deu tudo? Quem deu o que deu? E aí? E aí? Kenobu Arasaka. A vida boa, eu quero dizer. O que eu sei, eu sei. Eu só tenho a pensar. É tipo... Você tem tudo, certo? Eddies, educação... Pobes você pode me enxergar os dedos e me transformar toda a planetinha em um núcleo. Mas em vez, você é tipo... Não, não, não. E o que você vai fazer? Começar uma ganga. Pegar dragões ou alguma coisa. Você vai de sua fama? Cheap de alguma coisa real, e joga um líder para alguns anos. Para o que? Talvez ele só quer sair do sistema. Então, por que ele voltou? É difícil para o sistema, quando o sistema é sua própria família. A luta branca ainda é uma luta, né? É uma maneira de dizer. Ele voltou para todos os quatro. O dedo entre os os dos. F***ing barato, rebelde. F***ing turista. F***ing turista ou não, ele apenas entrou no lobby. E nós voltamos para o serviço. Pinhão segurança está neutralizada. Perfeito. Vamos começar o show. Hey, Buck. Estamos... 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 Estão em casa do sistema de tempo todos? 3,5 horas. Tens... E... O caso dessa caixa lá na vó. Você acha assim? O que minha de volta? Há... O que foi na salvação, você sabe? Sei. Agora é a chance de me formular. me entra ai pensando no que cara está pensando na vida ali There's the awkward silence. You, uh, wanna hear a joke? Now? Seriously? Okay. So why'd the Rockerboy's output kick him out of the apartment? Because he wasn't chipping in. Jesus Christ. Not bad being heir to the Arasaka Empire. Sure as shit better than being a son of Raul Wells. Guys, focus. The safe. And make it quick. Why? What's the rush? Sing on your Nobu's gone dark. What is he? Fucking door's around. Some kind of dead zones, my guess. Have him back in a sec. And you do your damn job. There, under the floor. Look around for a switch. Hello. Bingo! Got something ejected. Come here, V. What now? Jack in your personal and make us rich. On it. Your turn, Bug. Give me two. What the fuck? They got waiting visitors. Bug? Uh, don't know who. But staff's a buzz. All 200 on their feet can't keep still. Can't say I like this. How much longer, T? Shit. You're a Nobu's pithouse bound. Fuck him! Open the safe! Almost got it. Done. Cream. Let me look to this, huh? Relic intact? Bio-shard integrity, 100%. Guessing that's a yes. Good. Let's go. Hora? Ah, m***. Fuck! Too late. Your Nobu's about to walk in. Find cover. Where? That pillar, try that! You f***ing kidding! No! Inside it, now! I don't know, what? Caralho, I'm here. I'm here. We're in. Which don't solve our problem, T. I f***ing know our problem's still there. Let me think for a sec, okay? This one? I thought I don't smash her. Bodyguard. Ours. Night City legend. Bleep motherf***er 1 too. What's the play? We wait. Are they here yet? They approach from the landing pad? What the f*** are they talking about? Bug, quem tem que irá? Não, não é verdade. Isso não está acontecendo. Saburo Arasaka? O Senhor? Mais outra legenda. Fui. Agora isso pode ser soundproof. Ai, eu estou do meu lado aqui. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Fui nos derrubou. Mas ele não fez isso. Naukaiate. Não é incrível. Saburo Arasaka. Eu não me lembro. Não é que eu não me lembro. Não tem problema. Você é isso. O mundo está em mente. Eu acho que você está em mente. Você é傾ito. Eu não... Como você está aqui? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Você não fala nada. Você não diz que ele não tem. Obrigado. Você não tem nada de pensar em sua própria empresa. E não tem nada de pensar em sua empresa. Eu sei que este dia vai virar. Você não conseguiu passar por uma vez. Você nunca conseguiu passar por isso. O que é isso? Oh shit! O que é isso? O que é isso? Eu já sei o que vai acontecer O que é isso? 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 F***, precisamos de sair daqui, agora! Dê-me um minuto! Não temos um minuto! F***! Ok, tenho algo. Escola, agora! F***! 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 Eles estão aqui para o Saburo, eles estão um pouco tarde. Vamos esperar que eles não nos vejam. Nós temos uma mãe! Abre a caixa! 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 Madre! Oh, isso não é bom! Jacqui, você está sangrando! Não se preocupe com eu mais tarde. Acaixa a caixa! A caixa de pressurização! A caixa de caixa de 94%! A caixa de caixa de caixa de caixa! Carajo! Parker! Call her! A teoria de caixa de caixa de caixa? Juste faz isso! Ebi? A caixa está nos cedidos sobre os órgãos. O que está acontecendo lá? A problema do caixa de caixa de caixa de caixa? A tira de caixa de caixa de caixa de caixa de caixa de caixa de caixa? 86%? 86% ecolam! S***. Ok, escutem-me. Há apenas uma coisa que você pode fazer. Um deles tem que ter que colocar o relic no seu porto neural. Isso não parece seguro. O mais tempo que você espera, o mais o risco vai perder. Bem, alguém tem que fazer. Em nome do Padre, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jacqui, você está bem? Não, não. Eu acho que não me sinto nada diferente. Quando você volta, nós vamos pegar o relic e arranjarmos um brain-scan-o-sweep. Mas vocês dois precisam sair daqui primeiro. Nós estamos trabalhando nisso. El, nós vamos lá em um pouco. Estarei prontos. Entendido? Certamente, Sr. Wells. Deve ser certos. Nós temos que, de alguma forma, chegar à loja. A única chance de chegar ao garage. Nós melhoramos ir rápido. Eita, tá talando aqui, ó. Não jogo, né? Tipo, a imagem dele. Visão. Eita, tá talando aqui. Ficou a arma. Sem arma. Eu confundi um botão aí. Eu ia... Eu ia... Pegar o cara é surpresa. Merda. Ah, porra. Morre. Merda. 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 ele vai pegar uma arma mas não consigo sem arma aí peguei Finalmente. Atalho. Corre! É que tal como se derrubar. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita 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 Espera Eu peguei uma arma nova E Aqui Eita Eita Conseguindo Eita 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 150 anos E hoje Oh f***ing days Best night To find common shit Não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Your liver could be fucked I had it coming But She'll be Get out alive Why? Cause you f***ing say so Don't take this Out on me Oh je My chips are pulling Not 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 But Not Not It's It's Let's Go Did Can He It's Who Can It's E aí Tomou munição, né? Cássia de arma Cara, mas de munição nenhuma Cássia de arma Cá, 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 Cá Deu choque aqui Deu Não consigo subir ali Morri Nem parei que tava com pouca vida Agora complicou tudo Eu fiz uma burrada de aparecer um botão errado E todo mundo vai atrás de mim Não fiz desse pra fazer só no stealth Porém eu acho mais legal no tiroteio O tiroteio desse jogo é muito bom Beleza, tá aqui, todo mundo tá de boa Eu acho que eu tô sem arma aqui já, né Tô sem arma Merda Eu não tenho tempo para o seu sistema de controle Ah, é aqui Puta, eu tô vendo, ele tá aqui, meu Caralho, eu vou ter que negar um bom rolê agora Aqui é o terraço, né Cadê? Ah, tá ali Bom, vamos ver se dessa vez eu consigo fazer o jeito mais stealth, né, mais tranquilo Vai ser legal se der, porque vai dar para a noção que funciona das formas Beleza 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 Ai, caralho, quase que a câmera me lentificou O legal é que é tipo o Skyrim, a forma que você mais usa você evolui Porra, merda Saco, tá tudo de boa até agora Já tá pronto Passa, o cara morreu porque tem merda agora É, não deu pra fazer nesse tempo, mas dá pra fazer, né? Porque eu não consegui Vem sair com suas mãos no ar Que chingados não estão esperando Vem sair com suas mãos Pôrra Então a bala Pegaram, ela pega pega olha tem a 12 aqui pega pega aí sim a 12 aí eles estragam na cara dos cara aqui ó tem essa 12 opa está 12 aqui e pistolinha beleza agora dá para se defender deixa parar assustou cadê cadê morre aí pega 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 tudo pega tudo Pega, põe. Pega, põe. Pega, põe. Pega essa porra. Aí. Porra. Como é que é? Pega, põe. Pega, põe. Ah, já tá ali o... 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 meu amigo. Aí. Pega. Doze Doze Merda Ei Morre Vira da puta Aí Vida Vida Arma Tem item aqui Tem item aqui Pegar tudo, pegar muita munição Ah, é verdade Caralho 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 O que é o outro? É todos eles Pegar outro Desativar dois Espera, vou mudar para o misericordor aqui Tato tantas balas assim Estou atacando bastante Estou atacando bastante Tato 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 errando muito assistido Tato Não tem meia-sista aqui no jogo não Tato 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 Um Tato 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 Aqui. Beleza. Dessa vez eu não vou morrer porque estou bem armado. Você tem que estar em uma arma que está em uma arma que está em uma arma. Você tem que ir em uma arma que está em uma arma que está em um esforço. Eu vou ficar em uma arma que está 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 em uma arma. Eu não peguei arma nenhuma. Agora eu estou mais tranquilo. Múmero, Arasaka. Há 150 anos. E hoje? Vamos ver aqui. Acho que vou pegar... De todos os dias. Só estou com 100... Ah, está bom. Não tem nada para encontrar comédia. Você acha que isso é engraçado? Sim, eu faço. O seu sangue poderia ser machucado. Eu tinha que ir. Mas... Ela... Ela... Ela vai sair da vida. Por que? Porque você não disse isso? Não... Pegue isso... Me... Eu... 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 Seu cara é um cara que está com a arma. Apenas as pistolas agora. Meu nível. Gostei de atirar a pistola. Tem alguém aqui? 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 Tem alguém aqui. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui. Go! Vamos lá. Apenas as pistolas. Céia. Puck. Acerta. Caralho. Estou morrendo já? Cabeça. Tem alguém aqui? Apenas as pistolas. Apenas as pistolas? Tudo bem. Boa! A habilidade que eu peguei funcionou agora. Aí. Peguei a habilidade pra dar mais dano na cabeça. Pra dar dano crítico. Pra dar certo na cabeça. Tá muito dano, hein? Já caiu o show. Aê! Eita porra! Meu Deus! Ô, que mosca maldita! Sai daqui! Eu acho que não vai dar certo. Covore-me! Você está morto! Tem que sair correndo mesmo, hein? Quem está aqui? Quem está? Mais uma granada? Era, tá? A galera não foi lá? Por que que pariu? Eita, 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 eita! Ai! Aí! Covore-me! Arriba! Ele está aqui em algum lugar! Ataca-me com um grupo de pós! Aparece que você não perdeu tempo em entrar no ferro. Alho. Covore-me! Alho! 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 Feliz! Ele não conseguiu! Eita, aquele cara. Um inimigo hostil, um inimigo de bomba de bomba. Deixe-o comigo! Eu não posso te dar! Opa! Ok! Ah, agora sim! Pheew! What the hell? We did it, Jackie! We fucking made it! I guess we did. My medical diagnostics indicate that Mr. Wells' condition is critical. Then step on it! I am doing what I can. You gotta hold tight, Jackie, you hear me? Of course. I suggest you try to keep Mr. Wells' conscious. We'll be getting preem jobs left and right now. Hear me, Jackie? You're gonna be rich, Nihon. I come feel it. No, Jackie! We're gonna be rich, you and me! The biochip... You gotta... No, Jackie… I'm gonna do it... for me... Anyway... Sonこ sss... Ach했다 in benefits. Geira... Eharia... Amém. Me comprenez. O حaval! O package Excelsior provides for the disposal of passenger remains free of charge! I merely require a destination. O Dick Vector vai cuidar dele. Essa família não deveria ver ele assim. Claro. Entendido. Mr. Tashorn te espera em sala número 204. Tchau, Jack. O negócio azul aqui é o carro, né? Peraí que o personagem está pesado. Tem que eliminar alguns itens aqui. Eita, ainda está pesado. Vamos lá. Acho que está bom agora. Ah, deve ser que eliminar, meu. Tem que ser tudo aqui. Cadê o peso dele? Ah, está vindo ali o peso. 226. Mais algumas coisas para eliminar. Ah. Ah. Agora sim. Como você pode vir aqui. Um colapio. 232. Linha. Let me in. He waiting. WMS, N54, even the pirate networks. You blowing up everywhere. And the Jackster, he out in the car? Don't care to know how Jackie is? Toad, you best watch it. Bled out in the backseat. Dead. Well, I'm sorry to hear that. And the relic. No such luck. That's one piece of good news. Good news? Saburo Arasaka. Dead. You got any notion of the shit you pulled me into? You off the fucking emperor! His majesty! Anyone with so much as a pinky toe dipped in this mess is as good as dead! You're the one who got us into this mess. Let's start with your prep work. You had no idea Saburo Arasaka'd be at the hotel. I don't have access to his personal fucking schedule. And besides, nobody asked you to kill the old man. That wasn't us! No shit! Tell that to the Sokka ninjas they send after you! All right, settle down. Gotta be tactical about this. New place, new identity. But first, your face got blood all over it. Bathroom's there. Go get yourself cleaned up. We'll fug him. Sim. Tudo bem então O jogo pode ser, lembra o nosso primeiro combo? Parece que eu escolhi a vida quieta depois de tudo Sem um lugar de glória para mim A hora que começou o jogo Que louco Hoje umas 4 ou 5 horas de gameplay Agora vamos lá Porque vamos lá E aí Acho que é bom